Vamos então reagir aqui ao António Costa Pinto a dizer que o Chiga tem uma margem de crescimento significativa e que pode chegar aos 15% ou até aos 20%. Vamos lá ver isto. Era lá? A democracia foi posta em causa nos debates, nos conflitos, nos primeiros dois anos, não é verdade, após o 25 de Abril. É verdade, é verdade. O clima democrático em Portugal era tudo menos democrático. Até 1976, até ao 25 de Novembro, mas mesmo até em algumas instâncias subsequentes e posteriores, o clima não era propriamente fácil. Aliás, já vos contei, o meu avô, que não era nada ligado à política, mas sempre foi um homem direito, gostava do Sá Carneiro e afins, e votou no PSD durante muitos anos, foi perseguido por malta do MRPP com espingardas e não tinha ligação política nenhuma, era um simples mecânico classe média baixa. Portanto, é verdade. Com a consolidação democrática, nós podemos dizer que efetivamente a democracia nunca esteve em causa. Ou seja, a democracia portuguesa nunca teve e conheceu conjunturas de crise que nos pudessem de algum modo dizer há um perigo para o sistema político democrático. Nós nunca tivemos um golpe de Estado, entre aspas, com o Parlamento ocupado. Desde o 25 de Abril, não. Mas é verdade. Se contabilizarmos do pós-25 de Novembro até agora, nós nunca tivemos um golpe de Estado. Ou seja, lembram-se quando eu ontem falava da questão das homeoreses, ou das homeostases, já não sei se foi ontem ou anteontem, mas homeoreses quando nós temos um câmbio, uma mudança grave naquilo que é o sistema ou no regime político, mas depois essa mesma homeorese depois volta àquilo que era anteriormente, ou uma homeostase quando há uma mudança grave, ou grande, e depois se estagna no mesmo sítio que a mudança trouxe o sítio e o acontecimento que estava de uma forma diferente anteriormente. Isto é verdade até agora. No caso espanhol, e nunca tivemos outras manifestações de crise, efetivamente podemos dizer... Eu não sei o que é que ele vai dizer. Não sei se vai associar o Chega a essa falha democrática agora. Que a partir de 74 nunca tivemos, sobretudo com a consolidação democrática, dinâmicas de crise que pusessem em crise e, sobretudo, em perigo a democracia portuguesa. Mas ele aqui não fala do Chega? Ou é outro vídeo? Ele aqui não fala do Chega? Espera, ah, é mais para baixo, ele tem mais. Hoje o principal vem de dentro, Trump chegou ao poder, deixa lá ver. Espera, ah, então há mais aqui. O principal inimigo das democracias vem de dentro. Ou seja, vem de líderes políticos que muitas vezes... Isto ele também tem razão e muitas das vezes eu vos dou exemplos no sentido em que os impérios, por si só, per si, não se destroem com ameaças externas, não é? Destroem-se por dentro. Não é por acaso que quem votou em Joe Biden não foram os russos nem os chineses. Foram os americanos, persuadidos a isso mesmo. Estão legitimados democraticamente e chegam até ao poder legitimados democraticamente. Trump chegou ao poder democraticamente. Bolsonaro chegou ao poder democraticamente. Não vou compará-los porque a democracia italiana ainda não sofreu nenhuma dinâmica de crise comparável, mas Meloni, que provém de um partido que não expressa valores democráticos muito afirmados, chegou ao poder. Portanto, reparem, nós aqui temos um viés ideológico particularmente profundo, nomeadamente na questão do Trump. O Trump destes três é o indivíduo mais à esquerda. As pessoas podem achar que não, sempre que o notaram o Trump como um indivíduo muito à direita, que por si só nem sequer o foi. O Trump, se nós olharmos para o historial político do Trump, o Trump esteve no Partido Democrata por duas vezes na sua vida. E mesmo o próprio Trump nunca se afirmou como sendo uma pessoa muito à direita. É claro que a sua imagem de marca e a sua imagem enquanto política institucionalizada mudou no pós-2015 ou 2016. Verdade, situando-se numa vertente mais conservadora. Mas, ao mesmo tempo, a democracia americana por si só não se consegue deitar abaixo. Primeiro porque o status quo é muito forte. E, ao mesmo tempo, chamar democracia à América tem muito que se lhe diga, porque muitos americanos, e até politólogos americanos, vão contestar que a América e os Estados Unidos, neste caso, antes de serem propriamente uma democracia, particularmente nomenclada como isso, são uma república. Porque os Estados Unidos, neste momento, funcionam quase como uma espécie de oligarquia, não propriamente uma democracia, não é? São governadas pelas mesmas elites. E se nós virmos as eleições americanas das últimas décadas, nós conseguimos ver isso. Quem mandou na política americana nos últimos 20 anos foram duas famílias. Os Clinton e os Bush, tão simples quanto isso. O Bush pai, presidente durante 4 anos. O Bush filho, presidente durante 8 anos. O irmão do Bush filho, neste caso o outro filho do Bush pai, foi candidato em 2016 contra o Trump. E foi completamente rasgado no debate. E o próprio Bill Clinton, que foi presidente durante 8, 9 anos. E, a seguir, em 2016, quem concorreu com o Donald Trump foi, efetivamente, a mulher do Bill Clinton. Portanto, obviamente que nós temos aqui uma vertente muito mais conectada às oligarquias do que propriamente às democracias. Porque são elites, neste caso em concreto, familiares dentro da política a controlarem o rumo do país, não é? Às vezes, quando nós falamos em democracia, ou até o Robert Dahl, já que estamos aqui a falar com um politólogo, ele saberá certamente quem é, fala no conceito da poliarquia, várias fontes de poder a governarem esse poder, ou, neste caso, a instituição do poder no país em que estão, nos Estados Unidos isso não aconteceu. E por isso é que o Trump não é bem visto pelo status quo. Porque numa eleição apenas, o Trump conseguiu derrotar as duas famílias mais influentes que existiam na política americana. Nas internas do Partido Republicano contra os Bush e nas eleições finais presidenciais dos Estados Unidos contra os Clinton. Tão simples quanto isso. Democraticamente. Portanto, isso é uma diferença em relação ao passado. E já agora, na questão da Meloni, o Berlusconi foi Primeiro-Ministro, como sabemos, de Itália, vários anos. Também, apesar da situação de saúde atual, também está no governo neste momento, a nível da coligação. Tem funções a nível executivo. Portanto, estamos a chamá-lo também de itatorial, quando o mesmo já governou democraticamente a Itália no passado? Enfim. Pelo menos... Deixa a questão. É uma questão de debate mesmo. Nas democracias europeias, vale a pena salientá-lo, nas democracias europeias, em que muitas vezes a nova vaga de ameaças à democracia não vem de um golpe de Estado militar ou de dinâmicas, digamos, revolucionárias, mas provém de dinâmicas do próprio interior de um sistema político democrático. Eu vejo isto de uma forma completamente diferente. Eu acho que a ameaça não é a democracia. A ameaça é o status quo que se faz passar por democrático. Ou seja, o interesse do status quo mistura-se e faz uma metamorfose com aquilo que é o interesse da democracia. Não só a mesma coisa, mas o status quo faz questão de criar uma narrativa a ditar que é exatamente a mesma coisa, quando na verdade não é para ganho político próprio. A isso chama-se giga-joga do poder, não é? É a articulação do próprio poder para se conseguirem manter no poder. E a verdade é que de uma análise política isto é a realidade. E os politólogos sabem isso. Os politólogos sabem isso. Mas enfim, ele tem razão na parte técnica. Agora os exemplos, depois nem por isso. Deve haver mais vídeos aqui, presumo eu. Ele diz qualquer coisa do Chega, não é? E em Portugal, até onde é que pode ir o Chega? Exatamente. Eu depois, se calhar para o segundo canal, até faço aqui um corte de justiçao. Não queriam o anúncio da HBO, não quer publicidade. Portanto, vamos meter aqui... Espera, ninguém me paga para estar a fazer isto. Fogo. Ora, raios, bolas, macacos me mordam. Malta, já agora, metam like, se não se importarem, que ajuda imenso. Estamos com quantos likes? Deixa lá ver. Já passámos os 400. Estamos quase nos 400. Faltam 26 likes para os 400. Se não se importarem, um likezinho sabe sempre bem. Sabe sempre bem. Um like por dia, não sabe o bem que vos fazia. Não é? Ora, só um momento, por favor. Vamos continuar aqui a ver isto. Só um momento. Espera. Espera, 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 espera. Pode crescer significativamente. Vai depender muito da capacidade, e isso vale a pena salientá-lo. Há limites, na maior parte dos casos. Até agora o sistema partidário português tem resistido bem, mas o Chega... Mas é esta a questão, não é? Portanto, voltamos... António Costa Pinto comprova um pouco daquilo que eu estava a dizer antes, não é? Na questão do status quo se tentar manter no poder, porque o sistema político português tem resistido bem. O sistema político, digamos assim, não tem que resistir à ascensão de novos partidos democráticos, legalizados e institucionalizados pelo Tribunal Constitucional. O sistema político tem de permitir, não tem de resistir. São coisas completamente diferentes. E se o sistema político resiste ao aparecimento de novos partidos com visões diferentes de democracia, então significa que o sistema político é que tem um déficit democrático e não os novos partidos com visões diferentes de democracia. Há aqui um bocado de dissonância. Porque tem uma margem de crescimento significativo ainda na sociedade portuguesa. Ou seja, é um partido que pode chegar aos 15%, aos 20%. Sim, é verdade. Se nós olharmos para o resto da Europa, é isso. Mais do que isso é complicado, mas nunca se sabe. Mas no resto da Europa, se nós formos ver, temos eleições na Finlândia agora. O Chega finlandês, o Finns, se não estou a erro, teve 20% ou 19% ou 20% à volta disso, não é? O Vox caminha para valores à volta disso também. Marino Le Pen é um caso diferente, porque agora já se estabeleceu com uma direita mais moderada, porque Zamurro ocupou esse espaço. Mas, como podem ver, o AFD na Alemanha também já anda à volta disso. Portanto, há vários partidos disruptivos à direita que apresentam estes valores eleitorais. Portanto, efetivamente, é verdade. Espera aí, acaba aqui, não é? Acaba aqui. Bem, este corte aqui é mais tempo o coiso final do que o resto da entrevista. Há mais algum? Não. E acaba aqui, curioso. Eles meteram o Chega da parte final, que era para lhes darmos mais tempo de visualização. Então...